Como enviar o comprovante de pagamento utilizando o aplicativo do Internet Banking da caixa? Se você fez um pagamento utilizando o Pix e agora necessita de enviar o comprovante para a pessoa, se liga no vídeo que esse vídeo é para você. Então, assim que você acessar o seu aplicativo do Internet Banking, ele vai aparecer para você dessa forma. Aqui tem várias opções. Então, com o seu dedo na tela, role para cima e selecione essa opção. Acessar todos os serviços. Pronto, agora aqui temos acesso a todos os serviços do Internet Banking. Neste caso, vamos selecionar a opção Pix. Observe que vai abrir aqui embaixo uma barra de tarefas. Dentre todas essas opções, você vai selecionar a opção comprovantes. Então, agora nessa nova tela, você pode selecionar o tipo de transação. Se você quer ver os comprovantes de um Pix enviado ou de Pix recebido. Um pouco mais de embaixo, selecione o mês que você quer emitir o comprovante. Se é o mês atual ou o mês anterior. Descendo aqui, então, selecione o período ao qual você quer emitir o comprovante. Por exemplo, do dia 1 até o dia 15. Pronto, agora é só clicar em continuar, que vai mostrar aqui todos os Pix enviados que você realizou nesse período. Assim que você identificar, então, o comprovante, basta enviar para a pessoa que você precisa. Observe que no meu caso aqui, não aparece nada, porque eu não fiz nenhuma transferência via Pix aqui no meu aplicativo nesse período. Tudo certo, é um procedimento bem simples, porém, há muitas pessoas que não sabem fazer esse tipo de serviço. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.